Olá, sejam muito bem-vindos ao TraumaCast, o podcast oficial da Sociedade do Trauma Ortopédico. Hoje teremos o primeiro episódio da temporada Caminhos para Publicação, com o tema Como Escolher o Jornal para Submeter o Meu Artigo. Eu sou Robinson Pires e, juntamente com os doutores Pedro Labronich, de Petrópolis, e Caio Zamboni, de São Paulo, iremos conversar com dois convidados muito especiais. São os doutores Vincenzo Jordano, atual presidente da Sociedade do Trauma Ortopédico, e Alexandre Godoy, chefe do grupo de Pé e Tornuzelo da Universidade de São Paulo. Dois grandes cirurgiões e dois grandes cientistas. Vou começar com o Vincenzo. Olá, meu amigo, muito obrigado pela sua participação no nosso primeiro episódio do TraumaCast. Eu queria perguntar para você como e por que você se tornou um pesquisador. Bom, Robinson, eu quero agradecer a você, ao Pedro e ao Caio, pelo convite. É um prazer estar aqui com o meu amigo e irmão não-sanguíneo, Alexandre Godoy, e, obviamente, com vocês três. A minha história começou de uma maneira muito pitoresca. Eu era R1, de um serviço de ortopedia que hoje nem existe mais aqui no Rio de Janeiro. e, com seis meses de R1, ou seja, R0,5, eu me mandei para São Paulo. Não sei por que eu me mandei para São Paulo. Eu vi uma propaganda das botes de um curso de Lizarro, da Escola Paulista de Medicina, e fui para São Paulo fazer, no meio do meu R1. E, quando eu voltei de São Paulo, eu falei, como é que eu vou botar em prática esse negócio que é totalmente espacial e não fazia no meu serviço? E aí, o meu irmão, Marco Giordano, ele era monitor sextanista da ortopedia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele falou, olha, tem um cara lá na UFRJ, o professor Hiroshi Guedes Kinnakfus, que é o cara que faz esse negócio lá. E aí, eu bati na porta dele. E eu, R0,5, fui recebido como se eu fosse, assim, uma celebridade. E aí, a minha vida mudou, Robson, de uma maneira que eu comecei a entender a medicina como uma ciência e não simplesmente uma atividade profissional, onde a gente se forma para exercer uma venda de serviços. E essa pessoa, que é meu grande mestre, meu grande mentor, o professor Hiroshi Guedes Kinnakfus, foi um mentor e foi um transformador que me mostrou o caminho da ciência. E, daí em diante, eu comecei a me interessar pelo assunto. Rodói. Robinho, Caio, Pedrão e Vincenzo, muito obrigado pelo convite. Muito gostoso estar aqui com vocês, entre amigos. Robinho, acho que a minha história começa na infância ainda. Eu não sei se vocês sabem, mas tanto o meu avô paterno como o meu avô materno foram docentes, foram professores da USP, mas eles eram agrônomos, engenheiros agrônomos. Então, eu cresci no campus, eu ouvia os meus pais, os meus tios e os meus avós falarem da universidade, do que faziam, da questão científica. Então, isso ficou na minha memória. Depois, eu entrei na Escola Paulista, sou graduado na Escola Paulista de Medicina, eu nadava, fazia esporte na atlética e, na época, lá pelo terceiro ano, eu comecei a me interessar mais em fazer alguma coisa de trabalho científico e tinha um grupo muito forte lá de fisiologistas do esporte, o Turíbio, o Zogaib e o Lotufo, e que trabalhavam com esporte, davam suporte para grandes clubes. E eu, igual o Vinte, fui lá na cara de pau, bati na porta dos... chamava-se MAF, falei que eu tinha interesse em começar alguma iniciação científica, que eu tinha envolvimento com esporte, fui super bem recebido. Isso é bem interessante, né, Vinte? Os docentes recebem muito bem essa iniciativa do aluno de procurar esse caminho da iniciação científica. E aí, comecei lá do zero, observando como eles faziam, e aí foi fluindo. Depois, eu tive contato com o Moisés, já no quinto ano, fiz um trabalho com síndrome de Down e esporte, na época, e no finalzinho da faculdade, em contato com o professor Miguel Cirúgio, um grande cirurgião urologista, né, também me envolvi lá em alguns trabalhos de iniciação científica dentro do departamento de Uro. Então, mais ou menos, foi, assim, uma memória da infância, uma memória boa da infância, e as oportunidades que eu tive aí durante a graduação. Mas, assim, tendo esse primeiro, essa proatividade de ir atrás, bater na porta e ver o que dava. Vocês acham que todos nós estamos nesse ambiente de produção científica e acadêmica. Uma personalidade inquieta leva ou transforma uma pessoa no pesquisador ou o contrário? Vocês acham que existe essa relação? Porque é muito difícil você se deparar com uma situação que ainda não tem resposta e permanecer omisso em relação a isso. A gente busca. E isso transforma você num pesquisador natal. Faz sentido esse tipo de cuidado, de observação? O que você acha, Godoy? Ou o Vicenzo? Se o Alê me permite, eu acho que tanto o meu exemplo quanto o exemplo do Alê, são exemplos de pessoas que foram transformadoras nas nossas vidas, né? Então, o Alê teve os avós e depois o pessoal da fisiologia e deu sequência nessa questão. Eu tive a questão do professor Herossi, que eu acabei de mencionar, na UFRJ. Eu acho que a gente precisa de exemplos, de bons exemplos, né? E, na hora que você faz a sua primeira pesquisa, você descobre que isso é um caminho sem volta, porque ele só te traz benefícios. Você, forçosamente e de uma maneira prazerosa, você estuda mais, porque, em última análise, e na época em que eu conheci o professor Herossi, lá na UFRJ, o Pedro sabe muito bem quem é, a chefe do departamento era a professora Estela Rosenbaum. Ela era uma pessoa genial, genial, Caio. Ela era genial. Mas ela publicava muito pouco, porque ela tinha muito receio de dar a cara dela a tapa, de receber crítica. Exatamente. E a crítica, ela faz parte da ciência. Porque, em última análise, se a gente pensar friamente, a ciência é movida por um âmbito filosófico, por um motivo filosófico, motivo da inquietude, motivo do questionamento. Você recebeu uma informação de uma publicação sua, por exemplo, do Robinson, do Pedro ou do Alê, e fala assim, olha, esse trabalho é muito bem conduzido cientificamente, metodologicamente, mas será que isso é reprodutível no meu meio brasileiro? Será que isso realmente teve algum viés confusional que eu não estou visualizando? Ou seja, em última análise, a pesquisa é algo que te motiva a ir atrás de uma sua inquietude. Ou uma inquietude de continuidade de um trabalho hora publicado, ou de uma inquietude de um trabalho em que você questiona metodologicamente, ou de um trabalho que você acha que pode mostrar coisas diferentes, e talvez a sua hipótese H0, a sua hipótese diagnóstica, seja diferente do que foi mostrado naquele trabalho. e você tem que ter a humildade de entender que a crítica, na maioria das vezes, claro, a crítica de quem está avaliando o seu trabalho é uma crítica em busca de uma melhora do seu trabalho científico. E isso vai te movendo adiante, e isso vai te motivando cada vez mais para frente. Até porque você está aprendendo, porque você forçosamente é obrigado, entre aspas, a estudar mais do que eventualmente as pessoas que vão realizar o seu trabalho, porque você tem que estar muito por dentro daquilo que você está pesquisando. Então, eu acho que isso é a inquietude do pesquisador. E isso te leva para frente. Depois que eu publiquei meu primeiro trabalho, o meu primeiro trabalho que eu publiquei foi um relato de caso. Um relato de caso era o que eu conseguia fazer na época. Mas aquilo me deixou, de uma maneira tão... Por um lado, envaidecido, e, por outro lado, motivado a fazer mais coisas, e tendo um grande mentor pelo professor Erosir, eu fui à frente. E eu acho que todos nós tivemos esse tipo de passagem, esse tipo de caminho. Acredito que o Alê tenha tido um caminho similar, não sei, Alê. Muito legal. Caio, resgatando essa questão da inquietude, eu acho que esse primeiro clique que eu e o Vincenzo falamos da nossa história é o primeiro contato, é o fator motivador do exemplo, da admiração. Mas eu acho que a inquietude vem realmente quando você tem uma prática, no nosso caso, uma prática médica, ortopédica, e aí sim você se depara com algumas situações que parece que aquelas informações que estão no livro, que aquela teoria que você aprendeu, às vezes não se encaixam tanto, e aí você começa a contestar alguns conceitos e ver que realmente o caminho para que isso seja esclarecido é um caminho metodológico, é um caminho que tenha consistência. E aí o grande papel de você ter essa vivência de produção científica, de saber a metodologia científica, para ajudar nessa inquietude que, no meu ponto de vista, começa mais fortemente com a sua prática clínica ou a sua prática cirúrgica, que você começa a observar algumas nuances que, na teoria, às vezes, você não tem a vivência para ter essa inquietude, essa contestação. O Vincenzo, o Godoy, me diz uma coisa. Tanto o Godoy quanto o Vincenzo, eles falaram que começaram cedo. Logo, logo começaram, formaram, observaram, e, evidentemente, está dentro de vocês essa inquietude, como vocês falaram, essa procura de responder sempre uma pergunta que está na cabeça da gente. Isso parece ser muito comum nas pessoas que são mais jovens. Os jovens têm mais essa sede, esse fervor por descobrir, por desafios, por enfrentar. Vocês acham, essa é a minha pergunta para vocês, que uma pessoa mais velha, ele consegue despertar isso também? Até porque o velho está acostumado a fazer as cirurgias dele, dependendo da subespecialidade ou não, a viver aquela vida dele já mais equilibrada. Você acha que ele, depois dessa vida equilibrada, já mais velhinho, já organizado na vida, esse clique pode aparecer? Eu usaria o adjetivo mais experiente, Pedro. Eu acho que as pessoas mais experientes, elas têm uma visão muito mais clara de tudo isso que está acontecendo. Eu acho que eles têm motivação, mas o papel é muito mais de fazer essa leitura com toda essa experiência vivida, de saber qual é o caminho que tem um futuro e um caminho que talvez não seja muito por ali. Então, eu acho que as pessoas mais experientes, mais velhinhas, como você gosta de falar, eu acho que elas têm esse papel do clique, de apoiar os mais jovens, de dar um direcionamento de um caminho mais assertivo, balizado pela experiência dele, por uma leitura muito mais apurada, muito mais avançada do que dos mais jovens. Bom, eu queria perguntar aqui, desculpa interromper vocês, eu queria perguntar aqui para o Vitenzo sobre o nosso tema, que é um tema bastante prático e que influencia muito para as pessoas que estão principalmente começando na área da pesquisa, que é a dúvida de como escolher o jornal para submeter um artigo para publicação. Isso é uma dúvida bem cruel. Então, eu queria saber, Vitenzo, o que você leva em consideração para escolher para qual revista você vai mandar um determinado artigo que você está escrevendo? É só uma pergunta muito boa, Robson, porque, se você me permite aqui um pouquinho mais de tempo, quando a gente começa a publicar, a gente manda para que a gente ache mais fácil. Então, o meu primeiro trabalho que eu publiquei foi na Revista Brasileira de Ortopedia de maneira nenhuma desmerecendo a nossa Revista Brasileira de Ortopedia. Mas, para mim, era mais fácil. Eu escrevi em português. A Revista Brasileira de Ortopedia, não que eu tenha tido qualquer ajuda, mas, na época, o editor-chefe era o professor Carlos Gesta. Eu tinha uma possibilidade de eventuais respostas na minha língua nativa, português. Então, foi dessa maneira. Com o tempo, você começa a aumentar o seu nível de exigência. Então, como é que eu escolho hoje as revistas para onde eu mando meus artigos? Fundamentalmente, eu escolho pelo fator de impacto, mesmo hoje o fator de impacto sendo bastante questionável. A gente sabe os vieses que têm relacionados ao fator de impacto, da auto-citação e etc. e, principalmente, do tema. Então, como eu e você, por exemplo, e o Pedrão, a Lei e Caio, a gente milita muito na cirurgia do trauma. O Alê, com um viés muito grande da cirurgia do pé e do tornozelo, mas, fundamentalmente, a gente trabalha no trauma, eu escolho sempre revistas que são relacionadas ao trauma. e, aí, dentro dessas revistas, eu vou escolhendo o que eu acho que o meu trabalho pode ser aceito. Então, eu tenho um trabalho que eu acho que ele tem um ineditismo, ele tem uma originalidade, ele teve, por exemplo, achados que mostraram uma significância estatística, tem um N adequado. Eu acho que, metodologicamente, o meu trabalho tem poucos erros, porque sempre vai ter algum erro metodológico, que eu não estou vendo, mas o meu revisor vai estar vendo, eu vou jogar para cima. Quando eu vejo que o meu trabalho, ele é um trabalho interessante, eu gostaria de ler o meu trabalho se não fosse o meu trabalho, mas ele não é tão inédito, ele não tem um N que, eventualmente, tem uma representatividade que justifique uma significância estatística, eu sigo diminuindo um pouco o nível do meu fator de impacto. E uma coisa que é importante, uma vez eu ouvi isso do David Green, uma vez eu perguntei para o David Green, e eu acho que todo mundo conhece o David Green, e eu conheci o David Green muito tempo atrás, no congresso da Autofilha e Trauma Association, e depois eu comecei a participar de alguns trabalhos com ele, como todos nós aqui, eu acho que já participamos, pela questão do Science of Variation Group, que ele fez lá, e tem um sem número de publicações. E um dia eu perguntei para o David Green, falei, pô, David, não sei como você consegue publicar com tanta facilidade. E ele me respondeu assim, olha, eu não publico com tanta facilidade, não, o número de rechaços que eu tenho é muito maior do que o número de publicações que eu tenho. Mas eu pego aquela rejeição e eu vejo as críticas dos meus revisores e eu vejo se essas são pertinentes e quando elas são pertinentes eu vou melhorando o meu trabalho. Obviamente eu diminuo um pouco o meu sarrafo, mas eu faço aquelas modificações baseadas na crítica dos revisores da revista que tem um fator de impacto mais alto e eu vou para a minha segunda opção. Então é assim que eu escolho hoje as revistas, é assim que eu faço hoje as minhas submissões. Legal. Eu acho que, associando a tudo isso que o Vinti falou, eu acho que tem alguns outros fatores interessantes aí e aí para as pessoas mais jovens que basicamente é ter a regularidade de ler alguma revista. Porque você tendo essa regularidade você entende como escrever artigo para aquela revista, qual o enfoque daquela revista. Isso fica muito natural na sua cabeça como que é o que aquela revista geralmente publica e qual que é o grande negócio daquela revista. Outro fator importante e que eu acho que é muito natural, quando você está escrevendo o seu trabalho você tem que fazer uma revisão da literatura e isso acaba acontecendo meio que natural, aquele tema. O Vinti falou de trauma, vou falar sobre trauma de fêmur, por exemplo. Poxa, a Injury é uma revista que tem muita publicação em fratura do fêmur. Com certeza na sua revisão da literatura vai aparecer lá Injury, Injury, Injury. Então se tem esse escopo o seu trabalho, é uma revista a ser ponderada. E aí para as pessoas com mais experiência, que são revisores de algum periódico, alguma revista, também o entendimento do perfil daquele periódico te facilita. Olha, acho que cabe aqui esse perfil de pesquisa que eu estou fazendo ou eu tenho que procurar outras opções. E obviamente que tem que ter o filtro da qualidade do trabalho que você está fazendo. Determinadas revistas elas têm um balizamento muito alto. Então realmente a ambição não pode ser tão grande. Então acho que esses enquadramentos aí e essas especificações são bastante interessantes na tomada de decisão para onde você vai mandar. E a última coisa que eu queria ressaltar é isso, Vinti, que ele falou. É bem frequente a gente não ter o aceite. É mais frequente não ter o aceite do que tê-lo. E levar lições disso para que você tenha a possibilidade de um sucesso numa segunda submissão em um outro periódico. Será que a gente pode resumir isso com precisa entender a personalidade da revista para a qual você quer mandar a sua publicação? E aí, obviamente, como vocês dois citaram, precisa ter bagagem com isso. Então, a partir do momento que você lê a revista 1, a revista 2, a revista 3, a revista 4, você entende qual é a personalidade de cada uma delas e direciona o seu tema específico. respeitando e conhecendo obviamente as métricas das revistas, tem uma que aceita casos mais epidemiológicos, outras são casos mais práticos, outras são casos mais curiosos e inusitados. Então, entendendo como funcionam as revistas da sua especialidade, você consegue certamente direcionar um pouco mais. Complementando, Caio, indo mais além, é preciso conhecer o editor e os revisores? Eu acho que não, Ró. Eu acho que não, eu acho que não, eu acho que não. Eu vou te dar um exemplo bastante peculiar, você sabe bem disso, assim, eu sou amigo pessoal do editor da Indie, do Peter Janone, é meu amigo pessoal, falo com ele por WhatsApp três vezes por semana pelo menos. Isso não me facilita publicar na Indie, entende? Não é uma ação entre amigos. E o que o Alexandre, o que o Alê falou, que eu acho que é muito importante e que eu mencionei do aprendizado que eu tive com o David Green, e isso é importante porque a gente vai estar sendo visto por pessoas mais jovens, assim, não fiquem com medo de tomar uma rejeição, porque isso faz parte. Que é o que eu acabei de falar, é muito comum, e eu acabei de mencionar aqui uma pessoa que o Pedro Labronice conheceu também profundamente, porque a gente militou junto na nossa pós-graduação lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro. era uma pessoa brilhante e com um número de publicação, Robson, Caio e Alê, muito pequena, diante de todo o conhecimento, era uma pessoa, assim, durante, só para, acho que a gente tem um pouquinho de tempo, quando a gente era mestrando, o Pedrão e eu, uma das cadeiras obrigatórias do mestrado era rodar dentro do ambulatório de síndromes do hospital de pediatria do UFRJ, da Universidade Federal. E a professora Estela Rosenbaum, ela chegava, assim, aqueles meninos todos deformados, ela falava assim, isso é um morto. Eu falava, caramba, professora, como é que a senhora sabe que isso é um morto? Ela falava, não, porque tem isso e tal. Aí, daqui a cinco minutos, chegava uma criança exatamente igual, assim, ela falava, não, isso é um chai. Eu falava, caramba, mas a senhora falou que isso era um morto, não, isso é um chai porque tem esse, essa filigrana de diferença. Ela era genial, mas ela publicava muito pouco porque ela tinha medo da crítica. Então, para os mais jovens, não tem medo da crítica. A crítica faz parte do nosso crescimento. A crítica, ela não é para te derrubar, a crítica não é para te barrar, a crítica não é para te deixar insatisfeito com a pesquisa, pelo contrário, a crítica é para te gerar um pensamento crítico, a crítica é para você fazer com que as suas ideias melhorem, a crítica é para fazer com que você estude mais, a crítica é para fazer com que o seu estudo, se um dia ele for publicado, ele seja melhor, porque você infere, e na maioria das vezes é assim, a gente sabe que nem sempre é assim, mas na maioria das vezes é assim, as pessoas que fazem as revisões críticas, e todos nós aqui também atuamos como revisores, a gente não está querendo rejeitar o trabalho, a gente está querendo que aquele trabalho melhore, porque aquele trabalho em última análise, ele vai estar movendo a ciência para frente, a medicina não é cartesiana, raramente, para não dizer que nunca, dois e dois são quatro na medicina, a medicina não é cartesiana, então a medicina ela é uma ciência inexata e uma ciência dinâmica, e a gente está sempre andando para frente, e eu acho que a grande virtude da publicação é essa, é falar para a gente assim, olha, aquilo que você publicou, talvez não seja verdade absoluta, eu estou mostrando um pouco diferente, e aí a gente vai gerando assim, mas será que esse cara está falando a verdade? questionou o meu trabalho, eu vou morrer à frente, eu acho que é assim que funciona a medicina. No início, a gente fica com raiva, quando você tem uma rejeição, você escreve um trabalho, e você escreve, e vê, e revê, e revê, e vê, e revê, e conserta, quando chega aquele final, você vai projetar esse trabalho para uma revista, e eu acho que essa revista tem que ter público-alvo, eu acho que essa revista tem que ter um direcionamento para uma subespecialidade, às vezes, que é mais interessante, mas quando você publica e recebe uma rejeição, você fica com raiva, você fala, eu nasci para isso, eu nasci para isso, esse trabalho é um negócio, não sabia que eu era tão bom escrevendo um trabalho, e vem a rejeição, você, aquele idiota, ele não faz isso, é só ler o que ele escreve, ler o que ele escreve, deixa para falar no dia seguinte, para ler outra vez, no dia seguinte, e aquilo que ele escreve para você, vai fazer uma, vai te dar um crescimento interno muito grande, você não vai repetir aqueles mesmos erros, aqueles mesmos detalhes ruins, que você achava genial, e que você vai repetir, e você vai começar, então, assim, a crescer na publicação, isso eu vejo nas publicações, e assim que eu sentia. Agora, eu posso fazer uma pergunta? Claro. Para vocês dois, o que vocês acham de open access? O que vocês acham de open access? São duas coisas que eu tenho dúvida. Publicar em revistas só de open access, e, sim ou não, ter que pagar para faltar essas revistas. Isso é indicação também, não é? É, Pedrão, esse é um tema super atual, não é? A gente aqui no Brasil não tem tanto recurso, assim, para pagar para publicar em grandes revistas, especialmente porque o câmbio é super desfavorável a nós. Muitos serviços de renome internacional, por exemplo, como o HSS de Nova York, eles pagam as revistas para deixarem os artigos deles abertos para serem acessíveis a todo mundo, né? E, para a gente, isso é difícil. Eu não sou crítico às revistas que são open access, porque eu acho que isso é democrático. Isso permite o acesso de qualquer pessoa a países que tenham uma pesquisa que está florescendo, que está crescendo, sem o ônus de você pagar 40, 50, 100 dólares para ter acesso a um artigo, né? É claro que as grandes universidades, alguns grandes serviços privados te dão esse acesso. Algumas sociedades, como, por exemplo, a sociedade de trauma dá esse privilégio para os membros, mas eu acho que é um caminho muito interessante, apesar de ter um certo preconceito no meio, que, assim, aparentemente são revistas com menor impacto, digamos assim, né? E você acha que pode ter um viés? Seguinte, já que eu paguei, ele vai publicar meu artigo. Você acha que isso existe ou não? Ou é preconceito também? É que tem algumas que são open que você não paga, né? Eu acho que tem algumas que você precisa pagar para ser open e outras que não precisam. Eu não acho, eu não sinto, eu já publiquei em revistas dessa natureza, inclusive com alto impacto, por exemplo, a Paws One, e eu acho que uma coisa não está vinculada à outra, porque você está pagando que você vai ser aceito. Existe um filtro, existe um corpo editorial que é cego para avaliação do seu trabalho e, portanto, quero entender que não tem esse viés financeiro. O que eu acho que existe é uma certa, um certo preconceito do meio com esse tipo de revista. Eu concordo, eu concordo. E o grande diferencial que hoje a gente vê na literatura e na discussão de onde publicar, que foi a pergunta que o Robson fez há pouco, existem os júrmãos que são predatórios. Então, hoje existem revistas predatórias e são aquelas que realmente fazem isso que você falou, Pedrão. Elas te cobram porque, fundamentalmente, elas vão publicar o seu trabalho e o que você está pagando. Mas existem revistas, o Alisson citou uma, por exemplo, que é o Plosuane, outra é o British Medical Journal e tem várias outras, que elas são open access porque hoje existe uma corrente que visa a publicação do seu trabalho em larga escala. e se você pensar como uma pessoa que publica e basicamente você pensar em países que têm baixo recurso, como, por exemplo, os países da América Latina, você publicar, Pedro, por exemplo, numa índio e hoje, ou nós, qualquer um de nós, o seu trabalho vai ser lido por muito pouco. Ou seja, qual é a abrangência do seu trabalho? A realidade latino-americana para leitores latino-americanos onde poucos são subscritores da revista ainda. Então, quando você publica o seu trabalho open access, e foi agora, a gente pode citar um exemplo claro, a revisão da modificação da classificação de Schatzky feita pelo Kifuri e o próprio professor Schatzky, essa segunda publicação, ela foi open access na índio. Por quê? Porque era a única maneira dessa publicação ter uma visibilidade, uma penetração, uma capilaridade muito maior do que se eles publicassem na índio só para a pessoa que é assinante da índio. Então, eu não vejo problema de ser open access. E outra coisa que a gente tem que pensar hoje é que as revistas não são mais impressas. Todos nós aqui somos da época em que a gente assinava. Eu assinava, eu cheguei a uma época em que eu assinei seis revistas. Eu assinava o Journal of Bonham Jones o americano, o britânico, que nem se chama mais JBJS britânico, a índio, o Journal of Bonham e o Journal of Bonham e o Journal of Bonham e tantos outros. A RBO. E aí, o que acontece? Era aquele calhamaço de papel. E aí, na hora que você folheava, tinha um cem número de propagandas que eram os mantenedores daquela revista. Hoje, as revistas são online. Praticamente, você não tem revista mais física. Então, você lê os artigos online. Então, não existe mais propaganda. E como é que essas editoras vão se manter vivas? Elas têm que ter alguma entrada. Então, acho que o Open Access serve para isso também. O que a gente tem que fazer como produtores científicos, todos nós somos, é diferenciar aquelas revistas que são, como, por exemplo, o Alícito Após, o ano, da revista que, por exemplo, hoje é uma revista predatória. Ela não quer saber se você, o Pedro Labronice, ralé, ou o Pedro Labronice, que é um cara que tem produção científica e um fator de impacto alto em suas produções. ela quer exportar você lá para você estar pagando. E esse é difícil, é difícil, principalmente para o pesquisador mais jovem saber diferenciar o joio do trilho. E o que vocês acham? Michean, aproveitando que você está falando aí também, sobre a inteligência artificial para definir quais seriam sugestões para a sua publicação. Por exemplo, um site que é bastante conhecido que é o Journal Suggestor. Você coloca lá o seu resumo, sua introdução, sua discussão e ele te sugere. Eu acho que o seu trabalho está indo mais ou menos para essa revista de dar uma lista lá de 10, 15 possíveis periódicos. Eu acho muito legal. Eu acho muito bacana. E eu acho, Caio, que não tem nenhum viés. Esse, por exemplo, é um site que não tem viés qualquer. Até porque você, em última análise, tem um poder decisório. Você pode ler lá suas 8 a 15 sugestões para você mandar seu trabalho e você fala assim, olha, eu não concordo com nenhuma. Eu vou mandar para aquela outra décima sexta que eu quero. Eu acho muito interessante. O que eu acho e eu questiono hoje são aquelas... A gente acabou de falar de júrnos predatórios. É aquela revista que você manda, por exemplo, para a revista A, você toma um reject com R maiúsculo e aí, dois dias depois, chega um e-mail do cara que é o administrador de determinada revista e fala assim, olha, o seu trabalho eu vi que foi rejeitado na revista A, mas a gente está oferecendo aqui, se você quiser, eu já faço automaticamente a sua... BCD. 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 Alguma delas? Eu ofereço os três, quatro. Eu nunca fiz isso. Porque eu acho que isso é predatório. Isso eu nunca fiz. Acho que isso aí não. Legal. Eu usaria esse recurso que tem alguns que são isentos e tem alguns que são das próprias grandes editoras, Springer, Suivier e tudo mais, como um filtro inicial, mas não como um fator determinante de onde que eu vou mandar. Acho que serve como um radar, assim, olha, pensa mais ou menos nisso. Então, eu usaria como um filtro. Acho que é válido. Como o 20, eu acho que é válido. Já tem até de open access para isso. Tem o direct open access que eles chamam de journal. Você entra no DOAJ, que é o direct open access journal e te orienta inclusive no open access. Acho que isso aí também... é muito legal. É muito legal porque ele vai pegando palavras-chave e ele coloca, se você coloca fractures, se você coloca nonunion, se você coloca infection, ele vai pegando palavras e fala assim, pô, essas palavras aqui estão bastante presentes em determinados periódicos. E aí, como vocês dois disseram mesmo, a palavra final, o poder decisório, o livre-arbítrio é nosso para poder escolher aonde vai. E aí, isso é aquilo que nós começamos na nossa conversa. Você precisa conhecer os periódicos que são relevantes na sua especialidade e soma o A com o B e decide onde você vai mandar. Exatamente. Eu acho que essa é a palavra, o poder decisório final é do pesquisador. É a dúvida. Você escolhe para onde você vai mandar. Um ponto importante também nessas questões das revistas que são pagas, é que muitas pessoas não sabem que você pode inclusive submeter uma carta explicando para o corpo editorial ou para a administração daquele jornal falando que você não recebeu nenhum tipo de fundo, que você não tem nenhum tipo de suporte financeiro para fazer aquela pesquisa e muitas vezes você recebe 100% de desconto. Você consegue fazer, submeter o seu artigo sem ter que pagar absolutamente nada em revistas importantes. Algumas vezes você recebe um desconto de 70%, de 80%, de 50%. Isso é uma coisa que as pessoas devem conhecer esse mecanismo aí, porque muitas vezes ele funciona e funciona bem. Sabe por que isso, jovenho? Mas sabe por que isso? Porque lá fora as universidades é que bancam isso. Não é os autores que bancam. Aqui os autores têm que bancar. Mas lá fora as universidades bancam. Então é fácil eles oferecerem isso. Por isso que aqui muda, o local para local muda um pouco essa conversa. Mas vai, continua. É isso aí, Pedro. A gente está chegando no final do nosso tempo. Infelizmente, essa conversa aqui renderia muito mais. Mas eu queria abrir espaço agora para o Vicenzo e depois para o Alê para eles recomendarem ou algum artigo científico ou algum livro ou algum filme ou algum podcast alguma coisa para as pessoas que estão nos ouvindo e o que eles indicariam para o nosso público do primeiro episódio do TraumaCast? Bom, olha só. Eu sou um cara que gosta muito de ler e eu sou um cara que gosta muito de cinema. Mas, assim, se a gente está falando em relação à nossa formação como pesquisadores, eu acho que tem dois livros que me vêm assim à mente e são livros que eu acho que me ajudaram muito. Um deles, que é de uma pessoa com a qual eu aprendi muito, que é o Ajo do Bofalazinha, que é um livro que ele fala de educação e pesquisa. É um livro que até foi publicado e dado de graça durante muito tempo pela Universidade de Caxias do Sul que se chama Educação e Pesquisa, que tem como autor principal o Ajo do Bofalazinha. E, de uma maneira muito fácil de leitura de um assunto que as pessoas consideram muito árido, ele vai passando pelo passo a passo de você surgir com uma ideia de você formular uma pergunta da pesquisa, de você formatar essa pesquisa utilizando ferramentas como o PICOT, por exemplo, até, finalmente, você fechar a sua pesquisa com uma boa discussão e etc e tal. Então, esse é um livro que eu acho que foi muito transformador. E, quando eu estava defendendo o meu doutorado, eu recebi do filho do meu orientador de doutorado, que ele me viu falando em uma aula, ele foi numa aula minha, ele e o pai, que era o meu orientador, porque eu sou o Ilton Koch, e ele me achou um cara muito prolixo. Eu sou um cara meio prolixo, né? Eu ouço essa crítica do meu amigo Palotino desde sempre, porque eu falo demais. E ele falou, olha, cara, você fala as suas informações de uma maneira muito clara, mas você fala demais. Então, eu vou te falar, vou te dar um presente. Ele me deu um livrinho, um livrinho de bolsa, aqueles pocket, assim, do Humberto Eco. Humberto Eco foi um dos maiores filósofos que a gente já teve na nossa vida. A gente conhece o Humberto Eco pelo nome da Rosa, mas, na verdade, o Humberto Eco era um advogado filósofos. E é um livro que é pequenininho, chama assim, Como se faz uma tese. Eu sugiro para que todos leiam esse livro do Humberto Eco, que é um livro de pocket, deve ter no máximo 100 folhas, chama Como se faz uma tese, que é espetacular. Eu sugiro esses dois livros aí para as pessoas. Excelente. Rodói. Um livro que me marcou muito e acho que tem muito a ver com isso que a gente está falando, que é essa inquietude, a vontade de ter um conhecimento maior na área médica. E eu li esse livro, eu estava ainda no colegial, chama O Físico, de Noah Gordon, que fala como que foi a história de um médico medieval, na época não se podia fazer dissecção de cadáveres, como que ele conseguiu fazer isso, a contribuição que ele deu para a humanidade, fazendo o que era pesquisa na época, era uma inovação, ele tinha um método para fazer aquilo. Então, esse é um livro que me marcou muito, achei muito legal, seria uma recomendação. Em relação às revistas, o que eu acho interessante, poucas pessoas fazem, é entrar e ler o editorial da revista, porque muitas vezes ali existem informações muito interessantes para esse raciocínio e qual é o fluxo, como que eu posso facilitar a minha vida para uma publicação num grande periódico. Excelente. Bom, nós chegamos ao nosso momento de finalizar aqui esse primeiro episódio, então. Queria agradecer muito os meus amigos Vincenzo, Alê, o Caio, o Pedrão, Labronice, e foi sensacional. Então, a gente acabou de ouvir o primeiro episódio do TraumaCast, podcast oficial da Sociedade do Trauma Ortopédico. Todas as temporadas e edições estarão disponíveis nas principais plataformas de streaming e nos encontramos no próximo episódio. Até lá.